Próxima segunda em tela quente, o vencedor leva tudo, eles não são apenas velozes, são velozes e furiosos, uma turma que gosta de viver perigosamente sobre quatro rodas, desafiando a lei e todos os limites da emoção. Não vou sentindo que essa noite o bicho vai pegar, velozes e furiosos, filme inédito, próxima segunda em tela quente.